A primeira semana de junho chegou e com ela uma pancada de jogos em promoção, inclusive com seu menor preço histórico. E são essas oportunidades que você vai ver nesse vídeo. Por isso, seja bem-vindo a NTD Games, o canal que fala tudo sobre o mundo Nintendo e além. Bora lá, players? Começando com duas oportunidades que acabam logo, hein? Guaco Amelie 2 com 75% de desconto, plataforma e ação para um jogador no local e até quatro online. Tem PT-BR aqui no Brasil por R$24,75 até o dia 31. Nota na Metacritic 87, tempo de campanha 15 horas, o custo ora nessa métrica R$1,65. Nobody Save the World com 40% de desconto, ação, aventura e RPG para dois jogadores no local e no online. Tem PT-BR lá nos Hermanos por R$22,07 até o dia 31. Nota na Metacritic 83, tempo de campanha 27 horas, o custo ora nessa métrica R$0,81. Mas vocês sabem que aqui nós alertamos, vamos conferir os jogos que estão com valores melhores em outras plataformas. Fica a critério de cada um. Se eu não comprar nada, o desconto é bem maior. Far com 65% de desconto, ação, aventura, single play, tem PT-BR. Olha, tá no seu menor preço histórico lá na Argentina por R$26,61 até o dia 8. Só que ainda assim, no PC, tá melhor por R$13,99 até o dia 30. Nota na Metacritic 78, tempo de campanha 8 horas, o custo ora R$3,32. The Pathless com 40% de desconto, ação, aventura, single play, tem PT-BR aqui no Brasil por R$94,99 até o dia 5. No PC, é um pouco mais em conta. Nota na Metacritic 77, tempo de campanha 13 horas, o custo ora nessa métrica R$7,30. Mas pra você não ficar em dúvida, vamos conferir os jogos que sem dúvida nenhuma estão valendo a pena pegar no nosso sol, ué. Começando com jogos por mais de R$50,00, só que não. Crysis Remastered com 67% de desconto, ação e FPS, single play aqui no Brasil por R$50,47 até o dia 6, só que na Colômbia R$38,21 mais as taxinhas do cartão. Nota na Metacritic é 8,3 pelos usuários, uma excelente nota, tempo de campanha 12 horas, o custo ora nessa métrica R$3,18. Mas se você tiver a fim de pegar já a trilogia, tá valendo a pena pegar lá na Argentina com 45% de desconto por R$99,73. E se você tá procurando um jogo que você chega no rolê de helicóptero, atira nos inimigos e explode tanques, e senta a porrada no cara que tava cagando, vai de um método com 50% de desconto. Ação, aventura, single play, tem PTBR aqui no Brasil por R$50,97 até o dia 6, na Colômbia R$38,59 também até o dia 6. Nota na Metacritic é 8,6 pelos usuários, tempo de campanha 13 horas, o custo ora nessa métrica R$2,96. E se você tiver procurando jogos físicos, acessórios, capacete de soldado ou papel higiênico, tem link de algumas sugestões aqui na descrição. Eu vou cagar. E bora conferir os jogos por menos de R$50,00 começando com Little Nightmare Complete Edition com 75% de desconto. Plataforma single play, tem PTBR lá na Argentina por R$8,42 até o dia 5. Nota na Metacritic é 8,0 pelos usuários, tempo de campanha 11 horas, o custo ora nessa métrica R$0,76. Agora esse jogo é inovador até no nome, Doom in Destiny com 50% de desconto, aventura e RPG single play, com um conceito artístico que eu nunca vi antes, eu tenho certeza que você também nunca viu lá na Argentina por R$14,03 até o dia 3. Nota na Metacritic, nós não sabemos, tempo de campanha em média 30 horas, o custo ora nessa métrica R$0,46. E por falar em jogo inovador, o próximo tem Ilhas Voadoras Puzzles, um jovem aventureiro, loirinho, muito simpático e eu já sei que você sabe de qual jogo estou falando. Europa com 35% de desconto, ação, aventura, plataforma e puzzle, single play, tem PTBR, tem demo, tá completasso players. Olha essa promoção lá na Argentina por R$4,31 até o dia 2. Nota no Metacritic é 69, tempo de campanha em média 8 horas, o custo ora nessa métrica R$0,53. E se você quiser pagar mais barato na cópia desse jogo que a Nintendo produziu, dá uma checada nesse vídeo aqui que tá muito legal, vai te ajudar muito a economizar. The Sync City com 80% de desconto, ação, aventura, RPG e puzzle, single play, tem PTBR aqui no Brasil por R$43,80 até o dia 8. Na Colômbia, pegue lá se tiver moedas de ouro, nota na Metacritic 8,1 pelos usuários, tempo de campanha 32 horas, o custo ora R$1,36. Arieta of Spirit com 70% de desconto, ação, aventura, single play, tem PTBR aqui no Brasil por R$30,58 até o dia 2. Nota no Metacritic 68, tempo de campanha em média 6 horinhas, o custo ora nessa métrica R$5,09. Metal Slender é um clássico, o Metal 3 tá com 50% de desconto, ação e arcade para até 2 jogadores no local lá na Argentina por R$11,78 até o dia 8. Nota pelo Metacritic 76, tempo de campanha 4 horas, mas se eleva muito mais do que isso pra zerar o jogo, o custo ora nessa métrica R$2,99. A Shenco 74% de desconto, RPG, ação, aventura para um jogador no local e até 2 online, tem PTBR lá na Colômbia por R$3,22 até o dia 5. Nota pelo Metacritic 71, tempo de campanha 27 horas, o custo ora nessa métrica R$11,00. Vamos conferir uma lista de jogos que estão no seu menor preço histórico, mas antes de tudo, players, dá uma conferida se você tá inscrito aqui no canal, é lógico. Toda semana tem conteúdo novo pra você poder aproveitar ao máximo o Céu Sowete. E se tiver gostando desse conteúdo, arrebenta no joinha aí que ajuda muito a gente. Players, muito obrigado, tamo junto. New White com 30% de desconto, ação, aventura e FPS, single play, tem PTBR no seu menor preço histórico lá na Argentina por R$52,45 até o dia 8. Nota na Metacritic, excelente 88, tempo de campanha 23 horas, o custo ora nessa métrica R$2,28. SteamWorld Dig com 90% de desconto, plataforma, ação, aventura e puzzle, single play no menor preço histórico aqui no Brasil por R$4,99 até o dia 8. Nota na Metacritic, 7,8 pelos usuários, tempo de campanha 80 horas, o custo ora nessa métrica R$62. E o SteamWorld High, seu último edição, espero estar falando certo, também está em promoção com 80% de desconto, ação, estratégia e RPG, single play, volta ao seu menor preço histórico aqui no Brasil por R$19,99 até o dia 8. Nota na Metacritic, excepcional 91, tempo de campanha 21 horas, o custo ora R$0,95. Sord Art Online Fatal Bullet Complete Edition, 85% de desconto, ação e RDPG para um jogador no local e até 8 online, tem PT-BR, tem demo no seu menor preço histórico lá na Argentina por 14,4 players, até o dia 5, tá ótimo. Nota na Metacritic, 7,0 pelos usuários, tempo de campanha 135 horas, o custo ora apenas R$0,10. Alan Wake Remastered, com 40% de desconto, ação, aventura, single play, tem PT-BR, menor preço histórico lá na Argentina por R$26,95 até o dia 8. Players, na Epic Games, também está em promoção até o dia 15. Nota na Metacritic, 58, tempo de campanha 25 horas, o custo ora nessa métrica R$1,07. LEGO Brick Tales, com 30% de desconto, o puzzle, aventura, simulação, single play, tem PT-BR no seu menor preço histórico lá nos Hermanos por R$8,65 até o dia 8. Nota na Metacritic, 70, tempo de campanha 14 horas, o custo ora R$0,61. E pra conferir as diversas opiniões sobre Tears of the Kingdom, dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima. Pra checar outras promoções que ainda estão rolando, dá uma checada nesse vídeo aqui embaixo. A colinha que não pode faltar tá aqui. Eu sou o Sam, nos vemos no próximo vídeo nos campos de batalha ou então pegando frete grátis do Papa Higiênico.